E aí, classe? Sejam bem-vindos ao Intervalo Pro Café. Eu sou o Renato. Eu sou o Ricardo. E hoje a gente tá aqui pra mais uma análise barra react. Desta vez, uma que vocês têm pedido já há bastante tempo. Sim, a gente resolveu dar essa chance, né? Chance de chance. Que é pro Kant e Nog. Exato. Nog, acho que a gente já trouxe alguma coisa, não? Eu sei, mano. Não sei, cara. Bandido da Luz Vermelha, produção do Nine e o Biazi. Espera não tomar strike. É, por favor. Monetizar já não vamos, mas tudo bem. A gente não conhece ainda, mas muita gente... Fala que eles têm essa temática também, digamos... Pode se chamar de nerd, geek. Porque fala sobre assuntos mais conceituais também, certo? Não vamos entrar muito nos detalhes, mas enfim. Hoje já saiu um vídeo lendo comentários. Foi um vídeo meio polêmico, né? Olha, foi. Então vai lá e assiste. Eu queria também convidar vocês a seguir a gente no Instagram. Por favor. Lá a gente cria a pauta, avisa sobre live, faz um monte de coisa. Então segue a gente lá. Tá o link na descrição, né? Tá. Então clica e segue a gente lá. Exato. E amanhã tem um vídeo muito legal pra vocês sobre anime. Então fica aí no canal. Se você é novo, acabou de chegar aqui, assiste mais uns dois vídeos. Se curte, se inscreve. Não esquece de deixar um like nesse pra ajudar a gente a comentar. E a gente costuma pausar no meio da música. Sempre aviso isso pra não pegar ninguém de surpresa quando é alguma coisa que a gente nunca trouxe no canal, certo? E... Tá bom. Então bora. Então bora. Um, dois, três, e... Eita, porra. Um, dois, três, e... Eita, porra. Correção interessante já. Olha, uma produção grande. Olha o dinheiro. Eita, porra. Eita, porra. Eita, porra. Me lembrou a missão do GFA5, mano. Bandido da luz vermelha Lençol vermelho igual sangue Mortre na ponta da caneta E a cada passo Sem deixar rastro Uma conquista Uma cabeça Tinta vermelha igual sangue Bandido da luz vermelha Band, 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 band Bandido da luz vermelha Lençol vermelho igual sangue Grave bem agressivo, né, mano? Eu gosto de graças. E a cada passo Sem deixar rastro Uma conquista Uma cabeça Tinta vermelha igual sangue Bandido da luz vermelha Enfim, não tô pudo hunking, monstro como Frankenstein As portas tranquim pra não virar franguim Que eu tomei uns drinkings e meu monstro vai Brinda tipo Tintin, quando eu ver o seu fim Vai voltar e dormir em paz Foda-se o mainstream, entra em Apostas que as notas vêm com a cara do Franklin Hi, hi, destilado, só quem curte destilados Eu fui destinado a cometer esses atos Penso em assassinatos diários, me sinto hilário Meus melhores amigos são imaginários Hey, deve, mostro alguns nomes que eu dedico ao meu diário Me jogam incendi, ai eu acho que vou incendi, alô Ultimamente me encontro mais quente que uma poda no inferno com a malissarius Interessante que eles mudaram o refrão Minha mãe tem me deixado, foi como game over Só penso em morrer, até não se mover Raja o que over, só penso em correr E me matar de overdose Cante, eu sei, que é revoltante, ok Mas o tempo é rei Você não tem que deixar te abalar, tem que pensar no seu neném Se você se matar, ele vai querer ser quem? Entendo bem, man, mas será que não me convém? Eu com 22, com uma 22, não corre de com quem? Com quem? Trocaria bang, bang Só para o meu filho viver bem? Esse acalma, porque nesse jogo nada acaba bem É um segundo e blu, blu, e cê mata alguém E querem te ver muito, e cê perde o sono Segue o rap que cê vai além Para, noque E aquele seu som soube pegar uma glock Não me enrole, segue, já pagou de rock Dando os box, vi tudo isso no canal de um blog Qualca fita, doc? Que eu era santo, eu não disse Eu sei que já errei, tanto é tão triste Eu me vejo em você nesse ódio com 20 Melhor para esse som antes que eu me complique Bande, 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 bande Bandido da luz vermelha Lei sol vermelho igual sangue Morte na ponta da caneta E a cada passo, sem deixar rastro Uma conquista, uma cabeça Cante, 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 cante Demônio assassino da aldeia Parece que cê tá um mexicano aí, véi Cara, isso é dark, véi Sim Aposto que foi um tema que deve ter causado Alguma polêmica, talvez Pera aí, que parou de... Será que não vai ter revido? Da câmera? Acabou a bateria, mas voltando Um tema que deve ter causado um pouco de polêmica Por usar a figura do bandido da luz vermelha Cara, o bandido da luz vermelha É que eu não manjo muito esses bagulhos Mas se eu não me engano ele tinha esse nome Porque ele matava a prostituta, né? Exatamente Então ele era ligado a esse lado aí Tanto que eu acho que na cadeia Isso foi até engraçado Tinha até uma mulherada que ia lá pra conhecer ele Muita gente Tinha a galera que tinha até fetiche Se eu não me engano ele casou na cadeia É, então Então eu não sei qual que é a ligação, né? Eu acho que eles trouxeram mais pra esse lado de assassino Uma questão mais lúdica de psicose Exato E pra combinar com o que eles queriam passar Falando da música em si Você vê esse grave Você vê esse ambiente mais claustrofóbico De repetição da melodia Sim Você tem as vozes bem separadas Vozes bem trabalhadas até Legal pra caramba Sim, cada uma com a sua característica própria E cara, de BR De BR, eu achei eles os mais assim Tipo, é que eu não conheço muitos, né? Mas os mais fortes Pra você que pensou que eu ia falar do Ghost Mane Não parece Ghost Mane Não falou do Ghost Mane Mas me lembro uma música do Rammstein Ou do Rammstein, né? Que é a Mind Time Que eles falam de um assassino também Que era o canibal alemão lá e tal Eles foram até processados pelo cara Sim E também a letra é muito violenta Muito pesada Vale a pena vocês conferirem lá E por isso que eu disse que é polêmico Porque muitas vezes As pessoas julgam antes de conhecer a letra Ou antes de tentar entender o que a pessoa quiser Sei lá, pra mim acho que rolou mais uma mensagem de Poderia ser tudo isso Mas escolher a música ao invés de escolher a arte Exato, ou às vezes é um momento lúdico também Ou às vezes também Aquilo, contar uma história Entende? Mano, tem um cara Se é, calma aí Se é influencial ou não Eu não sou psicólogo, eu não sei Mas como dê exemplo Como o Ricardo dê exemplo Rammstein tem isso Ozzy Osbourne tem isso Isso acontece pra cacete Cara, tem um maluco que canta Que eu vi uma música dele com o próprio Gosty May Que ele fala também sobre esse tipo de violência E etc, blá 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 Eu acho que isso na gringa é bem famoso Tipo, os Estados Unidos Eu acho que tem um movimento meio underground desse bagulho Aqui no Brasil eu não conheço Tinha um cara, velho Que é bem antigo Bem antigo É um pouco mais antigo Era psicose Sofrimento, dor Não lembro qual era o nome dele Se você pesquisar aí você acha Que ele faz uns rap Mas virada é isso É que aqui ele traz mais pro trap, né mano Sim Então tipo Cara Eu achei Não vou entrar no mérito da letra Ou da mensagem que ele quis passar Porque como vocês sabem A gente analisa à primeira vista Então pra trazer esse tipo de conteúdo A gente teria que analisar a música como um todo O clipe tá bem feito, né Então, a gente fala das questões técnicas O clipe, a produção tá muito bem feita A parte que ele entra naquele lance meio de dualidade Que tem as duas cabeças Sim, tá muito legal E ele fala de um lado E fala de um lado Ficou legal, cara E a divisão das vozes ficou bacana Pra dar esse contexto E apontando pra finalizar a questão do refrão Que eu achei muito legal Quando o outro humano vai cantar Aquele mudo refrão, né Como se ele estivesse falando pro Outro cara Agora eu não lembro qual O Kant Acho que ele tava falando pro Kant Sim E eu achei isso muito maneiro Sim, porra Bem produzido, mano Bem produzido A Mix Amaster de quem que é? Deve ser da galera aí A Mix Amaster tá boa pra caralho Você escuta as vozes Você escuta o grave Tá muito legal Se vocês curtirem Se vocês quiserem A gente traz mais pra conhecer mais o trabalho deles Ou pessoas dessa vertente também Sim E é isso aí Bom, então é isso Se você gostou do vídeo Curta, compartilha, inscreva no canal Sigo o Renan no Instagram Intervalo com o Café e o Rodolfo Com a nossa editor Não esqueça que a gente tá fazendo live Vai lá no Instagram Que a gente avisa por lá E na comunidade do YouTube A gente avisa também Também Um beijo, um abraço Falou!